Oi mestre, aquele abraço, boa noite Tô mandando esse áudio aí, esse vídeo E dizer que eu amo você Temos que valorizar o homem enquanto tá vivo Porque depois de morro A gente não tem como mais dizer isso A pessoa que a gente ama Infelizmente eu perdi minha irmã E eu tô dando valor agora Depois que ela faleceu Mas temos que valorizar um ou outro vivo Quero deixar um salve aí Pra essa rapaziada que treina contigo Rapaziada da ilha de Itaparica Rapaziada de Maracá E pedir perdão Tudo que eu fiz Tudo que eu tô fazendo de Itaparica É... Né? Muito obrigado por tudo Né? Um grande abraço E eu amo você de coração Não